Conforme a Lei Estadual 17.116, 2020, Lei de Custas do Estado de Pernambuco, julgue a certiva nas cartas de ordem e nas cartas precatórias, expedidas e recebidas, é devido o pagamento de custas processuais no valor de R$ 137,59, R$ 137,59. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 14, § 1º. Nas cartas de ordem e nas cartas precatórias, expedidas e recebidas, além, de outras despesas ressalvadas no artigo 10, § 1º, desta lei, é devido o pagamento de custas processuais no valor de R$ 159,17, R$ 159,17.